Galera, neste sábado nós tivemos a segunda parte do DC Fandom, dessa vez mais focado em painel das séries de super-heróis e tivemos algumas coisas sobre animações também. E além de painéis exclusivos de Batwoman, Superman e Lois, que vai ser a nova série, nós tivemos também outros painéis de The Flash. Tivemos um painel novo sobre a série e também novidade sobre o filme. Teve também coisa do Snyder Cutty e teve muita notícia, cara. E no vídeo de hoje eu vou te passar todas essas notícias e a gente vai trocar uma ideia sobre elas também. Porque, mano, é muita coisa, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celara aqui fala. E neste sábado a gente teve a segunda parte do DC Fandom, que foi um pouco mais tranquila de acompanhar, né? Porque o conteúdo tava lá on-demand, então tipo, não era uma live que você tinha que ficar acompanhando tudo, senão nunca mais ia dar pra ver. Eu fiz uma live também aqui com o Load do Omelete, tá lá no canal do Omelete, tá lá na vida completa. Tem um pedacinho aqui no canal também, se você quiser assistir. Só que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essas notícias que saíram, cara. Porque não dava pra conversar ali na hora, porque era muita coisa, a gente tava só assistindo junto com vocês. E a primeira notícia que a gente vai falar aqui é em relação ao filme do Flash. Se liga no que a Bárbara Muschieri, que é produtora do filme Irmã do Diretor, falou. Bem, eu quero que você vá vê-lo, então não vou dizer muito. Mas o que vou dizer é que é uma viagem. Vai ser divertido e emocionante e há muitos personagens da DC nele. Flash é um super-herói deste filme porque ele é o ponto entre todos os personagens e linhas do tempo. E de certa forma, ele reinicia tudo e não esquece de nada. Bom, isso que ela falou já me deu uma ponta de esperança aí. Vão ter muitos personagens da DC no filme, né? Porque a gente já sabe que o filme vai ser uma adaptação de Flashpoint, a história dos quadrinhos que, na verdade, não é só a história do Flash, né? É uma história de toda a Liga da Justiça, na qual o Flash muda a linha do tempo. Então tem que ter outros personagens da DC. A gente já tá sabendo que vai ter os dois Batmans, o do Ben Affleck e o do Michael Keaton. E foi falado que querem trazer o Ciborgue também. E como a adaptação de Flashpoint na série não foi tão boa, eu já tava com medo de, pô, será que eles vão tentar colocar só o Flash lá? Aí já falaram que não vai ter Flash Reverse também, que não vai ser uma adaptação tão fiel. E eles estavam me deixando com medo. Mas ela falando que vão ter muitos personagens da DC, como faltam dois anos ainda pro filme sair, talvez ao longo do tempo eles vão liberando mais, né? Só de ter o Michael Keaton e o Ben Affleck que já eram totalmente inesperados já faz a gente não duvidar mais de nada. E agora sobre o papel do filme no The Extended Universe, é isso que a gente tava especulando mesmo. Ele vai ser um filme que vai reiniciar tudo, né? Que vai dividir as linhas do tempo dos filmes do Zack Snyder para os novos que vão vir. E aí o Flash vai ser o ponto de conexão entre essas linhas do tempo, porque ele vai lembrar, e é o que acontece com o Flash também, nos quadrinhos, nas séries, nas animações. E é o que a gente vem falando, cara, esse filme não pode dar errado, entendeu? Porque é ele que vai ditar todo o futuro da DC nos cinemas, a conexão com as séries também, porque ele foi o personagem que se conectou no crossover. Então é isso, foi confirmado aí que ele vai reiniciar a linha do tempo e que a gente vai ter novos personagens. E agora a gente tem notícias também sobre a série do Flash. A primeira que eu achei bem interessante é que o Eric Wallace, que é o showrunner de The Flash, a gente fala bastante dele aqui, porque ele que comanda a série, né? Confirmou que em algum momento a gente vai ter a bota amarela do Flash, bota dourada, né? Nos quadrinhos ela é amarela, mas na série, como os detalhes de amarelo ali eles fizeram em dourado, ela deve ser dourada também. Que é, nesse momento, a única coisa que falta para o traje ser 100% fiel ao traje do Flash nos quadrinhos. Só que ele falou que a bota não vai surgir do nada ali, eles vão só mudar o traje pra ela ficar bonitinha e tal. Deve ter uma história envolvida nessa troca da bota. E essa história eu até imagino qual pode ser, onde eles podem se inspirar. Eu não tenho uma teoria completa ainda sobre isso. Nos próximos dias eu devo soltar aqui no canal ou falar sobre isso também lá no canal da Warner Channel, no Domingo Heróico. Mas deve ser basicamente algo parecido com o que a gente vê na HQ Flash ano 1. E o Flash, logo quando ele ganhou os poderes, no primeiro ano dele, ele tinha um problema muito grande de que toda vez que ele corria, ele estragava todos os tênis dele. Inclusive tem uma foto da capa da HQ que é ele em cima de uma pilha de tênis. E aí ele não conseguia atingir a velocidade máxima dele. Só que aí a Wayne Tech estava desenvolvendo o protótipo de uma bota que era dourada. E aí ele roubou essa bota e a partir do momento que ele começou a usar ela, ele conseguiu correr mais rápido e até foi pro futuro, no acidente. Só que aí como o Flash da série tá num contexto diferente, né? Tipo, ele já tem uma bota que não queima enquanto ele corre. A história deve ser um pouco diferente, mas parecida com essa. Tipo, pra ele atingir uma certa velocidade, ele vai precisar de uma bota. Enfim, eu vou montar a teoria aí e quando sair vocês vão ficar sabendo. Ou comenta aqui embaixo se você tem alguma também pra gente poder discutir sobre isso. E outra novidade também é em relação à Nevasca. A Danielle Panaberga, que é a atriz que interpreta ela, disse que ela terá um novo encontro nessa nova temporada. E dando a entender ali sobre par romântico, né? De alguma coisa amorosa. E assim, eu fico com medo, porque todo mundo que se envolve com a Nevasca morre, né? Com a Caitlyn. Então, mano... Mas agora falando sério, eu acho que a Nevasca... Mas agora falando sério, eu acho que a Caitlyn merece ser feliz, né? Muita gente morre, muita gente vai embora. É muito triste a vida dela. Eu devia colocar alguém ali que fosse pra frente o relacionamento, né? Já pensou se na Terra Prime o Ronny sobreviveu? Olha só, seria da hora. Mas se ele tivesse sobrevivido, ele tinha aparecido já também, né mano? Tem vários meses aí da crise. Mas o mais provável é que seja um personagem novo mesmo. E outra novidade também é em relação ao papel dos velocistas nessa sétima temporada. O Showrunner falou que eles vão ter um papel muito importante, né? Além do Flash, que é a velocista principal. Tanto pro bem, quanto pro mal. O lado mal, eu já imagino qual seja, né? Que é aquele negócio do Godspeed lá. Do novo vilão que a gente tem na sinopse. Que se você não leu ainda, tem um vídeo no canal aqui que eu mostro a sinopse que a gente tem até agora da sétima temporada. E ele falou do Godspeed também. Disse que o Godspeed verdadeiro nunca apareceu na série. Que o time Flash nunca pegou esse homem ou essa mulher. Que não sabemos quem é. Ele falou que pode ser uma mulher também. E se fosse mulher, ela poderia ser a Mina. Essa velocista que a gente tem nas HQs novas do Flash. E que ela é uma agente da Black Hole. A organização que a gente viu na série. Então, já pensou? Se ela que tá criando esses Godspeed e mandando aí pra roubar a velocidade do Flash. Eles podem acabar juntando ela com o Raidin, né? Que é o mestre dos raios. Que eu já falei sobre ele aqui também. E pro bem, cara, pode ser que surjam novos velocistas, né? Com essa nova força de aceleração que o Barry tá criando. E foi dito também que o Joe West vai ter um grande desafio nessa sétima temporada. O Joe também toda temporada tem um desafio, né? Ele casa, vira pai, aí vira capitão da polícia. Vamos ver qual vai ser a próxima aí. E agora, gente, para as próximas novidades que a gente viu nesse fandom. Já clica no gostei aqui nesse vídeo pra você receber todos os próximos do canal. Pro YouTube saber que você gosta. E se você ainda não é um hero maníaco, o que você tá esperando, mano? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. E vem fazer parte dessa legião de hero maníaco que você tá dominando o YouTube, mano. Porque você sabia que mais da metade das pessoas que assistem esse canal não são inscritas? Já era pra gente estar aí, mano, com 700 mil inscritos, velho. Mas vocês não se inscrevem, vocês ficam só assistindo o vídeo. Então se inscreve aí, vai. Vai ser legal pra gente aqui. E vai ser legal pra você também. E se você ainda não sabe, já foi inaugurada a lojinha aqui do canal. Que por enquanto a gente tem plaquinhas igual essas que eu uso aqui no cenário. São de madeira, são bem legais. Tem vários temas lá. E em breve vão ter outros produtos também. Então se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora, vamos continuar. A próxima novidade que vamos falar aqui é em relação a séries Superman e Lois. A gente teve o primeiro painel dela agora no DC Fandom, né? E eles já revelaram logo de cara que o Clark vai ter um novo traje na série. Um traje mais da hora, assim. Um traje incrível pro Superman. Foi o que o produtor falou. E ele disse que o motivo disso é muito simples. É porque aquele traje que foi feito, é porque naquele momento o Superman era apenas um personagem coadjuvante de Supergirl. Então ele ia aparecer de vez em quando, então precisava de ser um traje tão elaborado. Mas como agora ele vai ser o principal da série, eles precisam fazer um traje muito louco. Que é pra poder segurar a série. Há uns meses atrás vazou essa arte conceitual aqui, que poderia ser desse novo traje. Só que não tem nada confirmado, foi apenas um rumor e um vazamento. E o que ele disse sobre esse traje é que ele deve ser muito parecido com o que a gente viu o Brandon Wolf utilizando em crise nas infinitas terras. Porque tem que ser um traje bem legal, porque a série vai ser dele, entendeu? Vai ser o principal. Então a gente deve ver melhoras muito grandes no visual desse Superman, porque a série vai ser dele. E também sobre a dinâmica na série ali, que a gente vai ter o Clark e a Lois voltando lá pra fazenda de Smallville com os dois filhos deles ali, que vão ter os problemas na adolescência também. Vão ser bem diferentes. Coisa que a gente falou na sinopse dessa série aqui já no canal também. E aí voltando pra Smallville, depois de adultos, casados com os filhos e tal, vai ter a Lana Lang, que foi o primeiro amor de infância do Clark. E pelo que eu entendi, ele deve ser basicamente uma versão de Smallville com os personagens já mais velhos, né? No momento de vida diferente. E com o Clark sendo o Superman, porque o Clark do Tom Welling já não é mais o Superman. Então eles vão fazer uma série de quê? Mas pô, Smallville, se eles quisessem, podiam fazer uma série com uma filha ou um filho do Clark com os poderes, querendo ser super-herói. Só que aí o Clark, como abriu mão dos poderes, não vai ser herói. Ele vai até ser contra, sabe? Seria da hora. E aí o Clark do Tom Welling ser meio que um Jonathan Kent, o que o Jonathan foi pra ele em Smallville, ele ser pra essa filha e tal. E aí os vilões, mano, eu acho que seria da hora. Se eles quisessem fazer uma série assim, tipo um spin-off, é uma continuação de Smallville. Fica aí a ideia, hein? Se forem fazer, me paguem direto aos autorais depois. Ou então você do canal pode me ajudar a comprar DC pra eu fazer essa série depois. Já falei que tamo com essa meta aqui no canal. Então nos ajudem. E agora no painel de Titãs, foi falado uma coisa que aí eu gostei. Aí eu senti filmes, entendeu? Que agora, nessa terceira temporada, a gente vai ver o grupo mais unido pra resolver os problemas, entendeu? É justamente isso que a gente vem falando aqui no canal sobre Titãs, né? Que eu falei aqui no outro vídeo passado. Que os personagens eram muito bem desenvolvidos, só que eles separados. Cada um resolvendo seu rolê, a gente não via o grupo dos Titãs juntos. Só que aí o que foi falado nesse painel. É que como eles já resolveram os problemas do passado, já tá tudo resolvido. Fora o Jason Todd, né? Que vai virar o capuz vermelho. E eles formaram o grupo no final da terceira temporada. Agora a série vai ter uma pegada mais otimista. Tipo, eles olhando pro futuro, eles como um grupo resolvendo os problemas. Os Titãs de fato. E que também a Dona Choi vai voltar dos mortos. Foi confirmado que ela vai voltar. E é aquilo que a gente falou, né, mano? Aquela morte dela foi muito bosta, velho. Não tinha como continuar morta depois de morrer daquele jeito. No final tava tudo resolvido já. Mas ela deve voltar como Troia já, né? Não sendo mais a Moça Maravilha. E além disso, a série Doom Patrol, que agora é do HBO aqui no Brasil. E do HBO Max lá fora. Foi renovada para a terceira temporada. Enquanto estamos na segunda agora. Outra que foi renovada também é a série Young Justice. Que é uma série animada, né, Justiça Jovem. Que é dos Titãs também. Muito legal também. Foi renovada para a quarta temporada. E pra fechar aqui, uma última notícia. Em relação ao Liga da Justiça Snyder Cut. Que não vai se chamar Liga da Justiça Snyder Cut. O nome oficial do filme será Justice League Director's Cut. Ou seja, Liga da Justiça Corte do Diretor. Eles não vão colocar o nome do Snyder. E isso, cara, deve ter sido alguma coisa contratual, né? Tipo assim, eles não querem promover a marca do Zack Snyder com o produto da DC, né? Já que o filme é da DC Comics, vai ter o nome da DC, o Liga da Justiça. Porque o Zack Snyder é um diretor independente. Ele pode trabalhar para outras produtoras, para fazer a própria produtora. Trabalhar para a Marvel, trabalhar para onde for. E colocar o nome lá, Snyder, iria promover o Snyder, entendeu? É coisa de marketing, cara. Eles não querem perder, tá ligado? Então o filme vai se chamar Liga da Justiça Corte do Diretor. Mas independente, cara, a gente vai continuar chamando de Snyder Cut. É tipo, o nome oficial que vai estar lá vai ser Director's Cut. Mas já pegou o Snyder Cut, tá ligado? Foi o release do Snyder Cut lá. E a gente quer fama, né? A gente quer o nosso próprio nome, velho. A gente vai chamar de Arrowverse. Vai chamar o Snyder Cut de Snyder Cut. E é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Compartilha esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem sabendo de todas essas notícias que a gente viu no DC Fandom. Comentem suas teorias aqui embaixo sobre tudo isso, cara. Porque daqui até janeiro, quando estrear as séries de 2021, ou até o Snyder Cut, que vai ser em setembro, cara, tem muita teoria para a gente criar. Tem muita coisa. O vídeo de hoje aqui foi só para a gente colocar essas notícias em pauta, beleza? Então manda para todo mundo para eles ficarem sabendo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.